Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vai correndo pro peito em comigo E convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Quem fica vive por um fio E quando percebe o vazio O mundo parece acabar A solidão em desafio Vai correndo pro peito em do rio E convida a gente a chorar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria e o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa uma dor Quem ficou tem que sofrer Todo amor Quando acaba deixa o mandor Quem ficou tem que sofrer Todo forró que tem mulher E tem que ter o mé E tem que ter paixão Tem que ter zoeira Tem que ter poeira Uma reladeira no meio do salão Todo forró Tem que ter mulher E tem que ter o mé E tem que ter paixão Tem que ter zoeira E tem que ter poeira Uma reladeira no meio do salão Todo forró Tem que ter um beijo Tem que ter desejo Tem que ter amor É só no dengo, 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 dengo lá É só no quero, 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 quero chá É um dentro do outro e ninguém pode se apanar A flaca pega fogo até o dia clarear É só no dengo, 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 dengo lá Só não quero, 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 quero já É um dentro do outro e ninguém pode se separar Apaga, pega fogo até o dia clarear todo o forró Tem que ter mulher e tem que ter um mer E tem que ter paixão Tem que ter subeira e tem que ter poeira Uma reladeira no meio de salão Todo forró tem que ter um beijo Tem que ter desejo, tem que ter amor É só um dengo, 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 dengo lá É só um quero, 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 quero já É um dentro do outro e ninguém pode se separar Apaga, pega fogo até o dia clarear É só um dengo, 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 dengo lá É só um quero, 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 quero já É um dentro do outro e ninguém pode se separar Apaga, pega fogo até o dia clarear Todo forró tem que ter mulher e tem que ter um mer E tem que ter paixão Tem que ter subeira e tem que ter poeira Uma reladeira no meio de salão Todo forró Todo forró A lua lá no céu iluminou Brilhou Beijo em minha boca, ela copou Gostou Lua lá no marou Me banha de amor Você me tentou Pecado tem cor Com você o que pintar pra mim pintou Lua lá no marou A lua lá no céu iluminou, brilhou Um beijo em minha boca, ela cobrou, gostou A lua lá no céu iluminou, brilhou Um beijo em minha boca, ela cobrou, gostou Uma lua lá no marou, me banha de amor Você me tentou, pecado tempo Com você o que pintar pra mim pintou Um beijo em minha boca, ela cobrou, gostou Um beijo em minha boca, ela cobrou, gostou Um beijo em minha boca, ela cobrou Pra remexer nesse forró Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Pra gente amar sem ter que dar satisfação O coração fica batendo, eu tô amando, eu tô querendo, eu tô vivendo de emoção A minha vida é alegria, de noite, de dia eu nem penso em depois Pra não perder nenhum segundo eu faço de conta que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Mas o que eu quero é ter você O que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você Pra remexer nesse forró Pra gente amar sem ter que dar satisfação O coração fica batendo, eu tô amando, eu tô querendo, eu tô vivendo de emoção A minha vida é alegria, de noite, de dia, nem penso em depois Pra não perder, de um segundo eu faço de conta que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você, o que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você, pra remexer nesse favor Mas o que eu quero é ter você, o que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você, pra remexer nesse favor Pra gente amar, sem ter que dar satisfação O coração fica batendo, eu tô amando, eu tô querendo, eu tô vivendo de emoção A minha vida é alegria, de noite, de dia, nem penso em depois Pra não perder, de um segundo eu faço de conta que o mundo é só de nós dois Mas o que eu quero é ter você, o que eu não quero é ficar só Mas o que eu quero é ter você, pra remexer nesse favor Eu também tenho sete espadas de espinhos, sete caminhos, eu tenho que correr Na minha estrada eu encontro desafios Mas eu sou rio que inunda de prazer No coração eu tenho amores e desejos, tenho sonhos, tenho beijos, desencanto e ilusão Eu sou a fonte, sou a luz, a primavera, mas também sou a espera, sou noite e solidão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Eu também tenho sete espadas de espinhos Sete caminhos que eu tenho que correr Na minha estrada eu encontro desafios Mas eu sorrio que inunda de prazer Eu também tenho sete espadas de espinhos Sete caminhos que eu tenho que correr Na minha estrada eu encontro desafios Mas eu sorrio que inunda de prazer No coração eu tenho amores e desejos Tenho sonhos, tenho beijos, desencanto, ilusão Eu sou a fonte, sou a luz, a primavera Mas também sou a espera, sou noite e solidão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Ai, de mim, de mim só restam sete noites de paixão Música Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Meu querer me fascina, me ensina a ser feliz Meu olhar é o raio do sol que sempre quis Me ilumina amor, meu bem, meu prazer Eu quero viver esse sonho, mas só por você Música Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Teu querer me fascina, me ensina a ser feliz Teu olhar é o raio do sol que sempre quis Me ilumina amor, meu bem, meu prazer Eu quero viver esse sonho, mas só por você Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não pense menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Não chore menina bonita que eu posso te dar Meu coração, meu coração Não penso menina bonita que eu vou te deixar Na solidão, na solidão Quando nosso amor nasceu Estrela riscou do espaço Foi fogo de ladeira acima, morena Foi água de ladeira abaixo Quando nosso amor nasceu Estrela riscou do espaço Foi fogo de ladeira acima, morena Foi água de ladeira abaixo O raio do teu olhar Penedetou meu coração Começou a passear No meu peito essa paixão Que ninguém pode segurar Quando a gente se quer bem Fica do tamanho do mar Fica do tamanho do mar A força que o amor tem Quando nosso amor nasceu Estrela riscou do espaço Foi fogo de ladeira acima, morena Foi água de ladeira abaixo O raio do tempo O raio do teu olhar Um passarinho me contou No meu nome alguém falou Você tremeu Não conseguiu nem disfarçar Tá sofrendo mal de amor Por causa deu A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo Te leva aonde for Um passarinho me contou No meu nome alguém falou Você tremeu Não conseguiu nem disfarçado Não conseguiu nem disfarçar Tá sofrendo mal de amor Por causa do meu coração Por causa do meu coração A paixão tem um segredo Essa menina Que ninguém sabe dizer Pois também já me consome Se é por causa do meu nome Eu dou ele pra você Eu quero te dar Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Eu quero te dar Meu sorriso, carinho, desejo Do meu coração Mundo de beijo E te leva aonde for Tudo no momento Tudo no momento No meu pensamento é você O meu sentimento voa Como o vento é você Me perdi no tempo Já não me orienta É você Eu já não aguento Porque meu lamento é você Tudo no momento No meu pensamento é você O meu sentimento Voa como o vento é você Me perdi no tempo Já não me orienta É você Eu já não aguento Porque meu lamento é você Como eu quero É que eu vivo Sonhando acordado Me dá esse beijo Molhado Me mata de amor Não me deixe Esperando esse tempo Calado É que eu ando Com o sonho Guardado Na chave Do meu coração Tudo no momento No meu pensamento É você O meu sentimento Voa como o vento É você Me perdi no tempo Já não me orienta É você Eu já não aguento Porque meu lamento É você Tudo no momento No meu pensamento É você O meu sentimento Voa como o vento É você Me perdi no tempo Já não me orienta É você Eu já não aguento Porque meu lamento É você Como eu quero É que eu vivo Sonhando acordado Me dá esse beijo Molhado Me mata de amor Sedução Não me deixe Esperando esse tempo Calado É que eu ando Com o sonho Guardado Na chave Na chave Do meu coração Tudo no momento No meu pensamento É você O meu sentimento Voa como o vento É você Me perdi no tempo Me perdi no tempo Já não me orienta É você Eu já não aguento Porque meu lamento É você Tudo no momento No meu pensamento É você O meu sentimento Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Lugares onde te perdi Amor que tanto Amor que tanto eu amei Amor que tanto eu amei Onde se tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde se tá que eu não te vi Será que quando a noite dorme Você sem sono pensa em mim Será que quando a noite dorme Você sem sono pensa em mim Mas o amor é verdadeiro Não é vento passageiro Não acaba sendo assim Mas o amor é verdadeiro Não é vento passageiro Não acaba sendo assim Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde se tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde se tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei Onde tá que eu não te vi Esquinas onde te encontrei Lugares onde te perdi Amor que tanto eu amei A CIDADE NO BRASIL Tudo que me resta é um amor Vou pela estrada galopando Sou um caminhão e um tangedor Eu rebato o gado a sóito tempo Vivo da saudade que ficou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Monta o meu cavalo Sol na testa Tudo que me resta é um amor Vou pela estrada galopando Sou um caminhão e um tangedor Eu rebato o gado a sóito tempo Vivo da saudade que ficou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Solto meu apoio no caminho Pois de tanto andar sozinho A solidão se acostumou Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Oh, boiada Pisa, sobe a poeira desse sertão Oh, boiada Diz quantos tempos duram a paixão Diz quantos tempos duram a paixão Deu remelexo, eu me acabe, me babo de amor Deu mexer comigo, me pega, me leva a que eu vou Deu remelexo, eu me acabe, me babo de amor Me mexer comigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Quero um beijo quente e desce que a gente até voa Tô te querendo, me queira, me deixa na boa Meu coração por essa emoção esperou Trabalhar contigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou O teu remelexo, eu me acabo, meu barbo de amor Vem mexer comigo, me pega, me leva que eu vou O teu remelexo, eu me acabo, meu barbo de amor Vem mexer comigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Quero um beijo quente e desce que a gente até voa Tô te querendo, me queira, me deixa na boa Meu coração por essa emoção esperou Trabalhar contigo, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, me pega, me leva que eu vou Cambo, Cambo, Cambo